E aí pessoal, tá começando mais um vídeo do canal, dessa vez trazendo aqui pra vocês um vídeo super diferente. Vocês já pararam pra pensar na quantidade de aplicativos que a gente pode instalar no nosso celular? Por exemplo, meu celular tem 64GB de memória pra poder armazenar dados, ou seja, instalar aplicativos, colocar vídeos, fotos, enfim. Tudo esse tipo de arquivo. Agora vocês já pararam pra pensar na quantidade de aplicativos que a gente consegue colocar no nosso celular? Então eu pensei em fazer um vídeo com isso, cara, botei muito, mas muito jogo pra baixar, pra eu ver a quantidade que dava pra colocar aqui. Ainda tem 30GB aqui pra eu poder tá colocando aplicativo, cara, só que eu não utilizei porque, mano, cara, cansa, cansa baixar jogo, cara. Nunca pensei que fosse dizer isso, mas, mano, cansa muito, cara. Fiquei um dia inteiro baixando jogo aqui nesse celular, então vocês vão ver a quantidade de jogo que tem aqui hoje. Então eu estou aqui, pessoal, pra mostrar pra vocês a quantidade, só a quantidade, mano. Eu não vou jogar nenhum jogo, só vou mostrar a quantidade de aplicativos que nós temos aqui nesse celular. Bom, vamos lá, ó. Tem aqui, essa aqui é a página principal aqui do meu celular, né, é a home, digamos assim. Esse celular aqui é o Xiaomi Mi Max, cara, eu vou tá deixando o link dele que eu comprei aqui na descrição. Então vamos lá, ó. Aqui tem a primeira, vou vir pra cá. Aqui tem os aplicativos que eu mais uso, né. E eu baixei o jogo de forma aleatória, cara. Não escolhi, não selecionei o jogo, só fui baixando, baixando. Então aqui, ó. Começa aqui, ó. Tem quatro jogos aqui. E cada página dessa aqui tem 24 aplicativos. Como vocês podem ver aí, olha a quantidade, mano, de jogo que já tem aqui nessa primeira tela, cara. Então vamos lá, ó. Passando aqui mais uma. Cara, é muito jogo, velho. Muito, muito jogo. Deixa eu contar, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze. Cara, eu só baixei quatorze porque, mano, imagina, cara. Cada jogo que você botar lá, clicar na Play Store, clicar no jogo, botar instalar, aceitar, aí começa a baixar um jogo. Você bota no outro e ele faz o mesmo processo. E assim você faz em todos eles, cara. Olha só o trabalho que dá. Aí você vai me perguntar, e agora, como você vai fazer pra desinstalar todos esses jogos, mano? Vou ter que desinstalar um por um, mano. Um por um. Olha só a quantidade de jogo que a gente pode ter no nosso celular. Não sei a quantidade exata que tem aqui, mas eu sei que é muito, mas muito jogo, mano. Muito jogo. Todos eles estão funcionando, cara. Posso entrar em qualquer um deles aqui. Deixa eu ver. Vou botar aqui. Esse jogo aqui, ó. Se eu ver que o jogo tá funcionando de boa, cara. Não é apenas uma foto, né, do aplicativo. É o jogo aqui em si. Enfim, pessoal. Esse aqui foi o vídeo. Se vocês curtiram, deixe seu like. Põe aqui também nos comentários caros jogos que vocês têm nos celulares de vocês. Quantos aplicativos vocês possuem. Tô ficando por aqui. Até o próximo vídeo, galera. Fui.